E agora, Covil de Monstros, com Tateu Terra. Ah, estamos no ar com mais um Covil de Monstros nessa sua tarde quarta-feira, rapaz. Quarta-feira é o dia maravilhoso. Pessoal, tem esse recadinho pra gente começar o nosso programa maravilhoso aqui. Primeiro, se você não curtiu a página do Covil de Monstros lá no Facebook, tá perdendo seu tempo? Então, corre lá no Facebook, curte a página do Covil de Monstros e aí você vai tá lá sabendo as novidades, as coisas que eu já postei lá, livro, reverenzas, muitas coisas interessantes, beleza? Segundo, se você quiser participar aqui ao vivo do nosso programa, manda mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp da rádio, que é o DDD onze, o número é o nove sete três um três meia meia um sete. Repetindo, o DDD é o onze e o telefone é o nove sete três um três meia meia um sete. Deve tá na tela aí se você tá acompanhando pelo YouTube, beleza? Ó, se você ainda não curtiu a página do Reimen Arts e ainda X3 Clay, corre lá também, dá dá uma verificada lá, o Fábio e a Janaína tão sempre postando as novidades e o trabalho da galera que tá usando a massa, beleza? Então corre lá, curte lá, deixa lá o seu like, beleza pessoal? E hoje eu recebo o Monstrão do Mármore. Beleza César? César Zambelli, pessoal, se você não conhece o Monstrão, o Monstrão está aqui agora conosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Eu que agradeço, fico muito feliz. Cara, e quando eu vi, falei, caraca, o cara trabalha no Mármore, mano, eu preciso chamar o louco pra cá. Muito foda isso, cara. Como você começou nessa arte maravilhosa da escultura, cara? Quando você disse, cara, isso aqui é muito legal, vou esculpir. Esculpir, esculpir, eu sempre trabalhei com 3D, né? Comecei a trabalhar com 3D em 2004, 2005, né? Aí querendo ficar um artista 3D melhor, eu comecei a estudar no Cícero pra melhorar minha modelagem, né? Cícero Dávila, outro Monstrão, já foi estado aqui várias vezes, um abraço, Monstrão. E estudando lá, eu comecei a ter um, uma vontade de ficar um pouco mais artístico, um pouco menos técnico, vamos dizer assim. Eu comecei a tomar mais gosto por modelagem figurativa e gostei muito de estudar isso, comecei a me desinteressar por, porque era o sonho de todo mundo, né? Ah, quero trabalhar na gringa, fazer os filmes e aí a vontade foi diminuindo e a vontade de melhorar na arte foi aumentando e eu lembro que na época eu até, eu nunca nem mandava portfólio pra alguns lugares, porque eu queria, eu sabia que a oportunidade de estudar com um cara tão bom quanto Cícero, é uma coisa muito rara em qualquer lugar do mundo, né? Ah, com certeza. Normalmente um cara tão bom não dá aula. Eu falei, eu vou aproveitar aqui o máximo que der, acabou que eu fiquei 10 anos lá. Caraca, 10 anos. E desencarei bastante de sair do país pra trabalhar em filme e tal, mudou muito minha perspectiva, então foi muito por culpa dele, pelo estúdio e uma coisa que aconteceu comigo e acontece com muita gente que entra lá, você fala, beleza, né? Escultura é uma coisa do passado, ninguém vive de escultura. Certo, ainda mais trabalhando no mármore, né? É, pra mim o mármore nem existia. Quando falaram pra mim, pô, eu sei que fazer o curso de um cara lá, o cara, e foi uma época que ele postou uma parada no ZBrush Central, então muita gente fazia o curso lá, muito cara de 3D, eles fizeram um pouco Rafael Genschev, os caras das antigas, o Valfrido. Genschev, Valfrido, abraço para os monstrois, caraca, mano. E mano, o Felipe Lopes, é, o Felipe Lopes é da da, da Vetor. Aham. E eu falei, ah, mano, vou lá, né, os caras tão fazendo, pá. Falei, cara. Toda essa galera do 3D ia estudar com o Cícero por conta da base de anatomia? É, foram, tipo, um cara, foram lá ver o que é, né? Aham. E acabou que, quando eu cheguei lá, falei, pô, ainda existe essa parada, tem alguém fazendo, e ele tava, e ele produz esculturas de mármore o tempo inteiro e vende, e eu falei, porra. E aí você começa a entender que não, cara, esse mercado existe, gente. Sim. E sempre tá numa bolha, né? Eu tava na bolha do 3D ali, bolha do Hollywood. Exatamente, porque o Cícero, ele sempre vendeu muito trabalho dele pra fora, né? Por isso que ele... Não, meio, meio. Vende muito aqui. Olha aí, olha aí a informação. É, ele tem, vamos dizer, clientes de encomendos, assim, que gostam das esculturas de mármore, e tem um cliente, vamos dizer, mais comercial. Sei. Faz gosto, faz gosto, faz monumento pra empresas. Pô, você tem vendido bastante aqui. Caraca, velho. Olha só, aí, ó. Então é um mercado que existe, cara. E aí você começa a começar a estudar lá, aí você fala, pô, vamos ver qual que é da fundição. Aí eu fiz uma peça, fui fundir, fui na fundição que tem lá em Piracicaba. Caraca, fundição também, então você trabalha com bronze. Trabalho com... Putz, que animal, cara. Aí você fala, você chega na fundição, cara, a fundição é gigantesca, você fala, não é possível que tenha uma fundição aqui. E você vê um monte de artista lá, e várias peças, você fala, cara, existe, velho. Existe o mercado aí, e tenta, né? Assim como tem gente que tenta ir pra Hollywood, eu tô tentando virar artista. Virar artista aqui no Brasil. É, já, já. Sei, sei. Putz, que legal. E nessa, assim, tipo, você sempre trabalhou com com 3D, tal, não sei o que. A questão, assim, tipo, sua família, os caras, eles sempre te ajudaram, como é que foi essa relação? Pô, legal, vai ser artista mesmo. Ah, você diz de ir pra escultura? É, exatamente, assim, rolou uma... Não, não, não vai estudar isso, rapaz. Não, 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 meus pais sempre me apoiaram, minha mãe, ela gostava muito de arte, então ela sempre apoiou, isso aí nunca, nunca foi problema. Pô, que legal, assim, tipo, não, vai, é isso aí. Porque foi uma coisa muito, porque, assim, por mais que eu faça minhas esculturas e tal, o processo tá começando agora, vamos dizer assim, eu tô postando meus primeiros whip ainda, né? Certo, certo. Então, já vim de peça, tudo. As peças mesmo do mármore são coisas recentes. Bem recentes. Eu tô com mais duas na agulha pra acabar e acabei uma, né? E são coisas que tão rolando aí. Eu faço 3D ainda, eu faço frila, eu pago mais conta por de 3D. Entendi. Mas já vim de peça, então é uma coisa que tô caminhando, né? Não é que eu sou o escultor do mármore, né? Aham. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Então vamos lá, e como é que é o processo de você trabalhar no mármore, cara? O mármore, é, tem dois jeitos de trabalhar no mármore, né? O que muita gente acha que é, mas quase ninguém faz. Aham. É o da talha direta, o cara pegar uma pedra e se esculpindo. Tipo, ir quebrando o bloco mesmo e dando forma. Isso não acontece, é muito raro. Todos os estúdios de mármore fazem outros sistemas, né? Certo. E o sistema tradicional, que se usava até um tempo atrás bastante, ainda muita gente usa, é de pontos, né? No YouTube, se você colocar, é, Marvel Sculpture Process, você vai ver. Que tem vários que você fala, ah... Que põe naquela gaiola cheia de... Você faz o gabarito e a sua... Porque toda peça do mármore na verdade é uma cópia, né? Então você copia a... Ou... Você modela no gesso, tudo, aí você copia no sistema de pontos, que você pega os pontos num espaço 3D, com sistema de agulha, tudo, é meio complicado explicar sem ver. Vem dessa, você fala, ah, é simples. É, basicamente uma gaiola cheia de agulha, onde você vai colocando, aproximando a agulha no ponto onde deve ficar. É uma gaiola com uma agulha. Com uma agulha, é verdade. Você vai tirar um ponto por cada vez, aí você consegue transferir, vamos dizer assim, o airframe básico, assim, ou seja, a busy mesh, vai? É, a busy mesh, você dá uma forma básica ali do mármore. Mas você tem que vai, cada ponto, você pode até colocar cada dois milímetros de distância, você pode colocar. Certo. E aí você coloca esses pontos, os pontos que são mais altos, são chaves e tal, e aí você termina na mão. Esse, esse processo, é, normalmente quem faz nem é o escultor do mármore. Certo. Normalmente quem faz é num estúdio grande, são pessoas, são pessoas que só fazem isso, né? Eles são, acho que, se não me engano, vou falar em italiano aqui, acabou que tem, né? Desmodelatore, acho que chama. Certo. E eles... Que é o quebrador de pedra. Quebrador de pedra é refinado, vou dizer. E aí você termina raspando com com cinzéis mais delicados, menores. Aham. E aí você vai de uma forma, né? O que a gente faz aqui no Cícero, tem gente que faz nos pontos lá. Certo. Eu já tinha começado a ter uma peça uma vez e tal. Só que é uma coisa muito demorada. É, a gente tem um CNC lá, bem grande, né? E a gente peça serviço, né? E faz nossas peças também. CNC que você diz, é um, é um robô, né? É um robô, é um prazo daquelas montadoras de automóvel, é um parecido. Certo. É idêntico, só que se eu em vez de ser um... Com uma broca, uma bailarina ali de... Algumas brocas, né? A gente troca e uma mesa que gira, né? Então ele no total tem sete eixos. Pode fazer qualquer coisa. Entendi. Ela tira o grosso ali e depois você vem fazendo esse acabamento fino ali. A gente fez um... O Cícero fez um trabalho uma vez. Cícero era um Buda, acho que de cinco ou seis metros. Caraca, cinco ou seis... Nossa. Foi fazendo fatiado e tal, de madeira. Então faz madeira, faz bronze. Bronze não. Faz bandeira, faz mármore, faz isopor. Entendi. Entendi. Caraca, velho. Cara, e assim... Posso dar um plug aqui? Hã? Posso dar um plug? Pode. Quem quiser seguir pra ver o robô, a empresa, né? Aqui a gente tá fazendo uma empresa separada, é a CNC Smart Tools. Smart de esperto, né? CNC Smart Tools. Smart Tools no Instagram tem lá. Aí vocês podem ver como é o robô. Então corre lá no Instagram no que é? CNC Smart Tools. CNC Smart Tools. Da hora, cara. Agora, por curiosidade, assim, qual é a maior dificuldade que o mármore traz, assim? Beleza, a gente tá ali com... Passou pelo processo do robô, ele limpou, você tá com a peça ali, o grosso ali. Tipo, trabalhar com cinzas menores ali, existe, sei lá, a chance do mármore lascar ou isso... O mármore, ele é muito mais controlável do que a gente pensa, assim, né? Você pensa que você vai bater, vai sair... É, não, pra mim, cara, se bateu um pouquinho a mais, quebrou e... Não, ele é bem controlável. E a gente, e quando a gente passa o cinzel, você não, não é como se você estivesse tirando um reboco da parede, você tira quase um, ele sai um pó, ele não sai lasca. É, porque o grão do mármore de Carrara, o que define se o mármore é bom ou não pra escupir, uma das coisas é o tamanho do grão. Quanto menor o grão, ele tem mais resolução, é como se fosse, vamos dizer, o pixel do mármore, o voxel, vai aqui em 3D. Tá. Então, quanto menor o grão, melhor. Por isso, o Carrara é o mais usado e também ele é mais caro por conta disso, né? Porque o grão é fino e ele é branco. Entendi. Você consegue um pedaço bem grande sem veios, né? O que uma escultura figurativa fica zoado, uma coisa cheia de veio da pedra. Certo. É, se você tem um mármore aqui, tem um mármore Espírito Santo, ele parece uma tapioca. O grão dele é gigante, ele esfarela inteiro, então não funciona, né? Caraca! A pedra sabão, ela tem um grão fino, só que ela é muito mole. Sim, sim. Mas você consegue usar uma modelagem legal. O... Tem um mármore que chama Preto Belga, tem um mármore preto, bem, bem preto. Você colher, ele fica parecendo um plástico preto, de brilhante, assim, um saco de lixo, quase. Caraca, velho! E ele tem um pó bem, bem fininho, esse é bem fininho mesmo. Então, a parte mais difícil que eu acho de um mármore assim é... Cabelo é treta? Cabelo, olha só. Cabelo é treta, porque qualquer modelagem assim que a gente faz, a gente meio que tá basicamente copiando, né? Então, o seu rosto, eu tô fazendo ali, vai ter um pouco do traço do artista e tudo. Não tem como modelar um cabelo, o cabelo sempre é uma interpretação, né? Você traduz uma nuvem de pelo e uma massa, né? Entendi. Conseguir fazer isso no mármore, porque o mármore é... O que é importante no mármore é o valor de preto e de branco, né? Certo. Se você faz uma coisa muito fundo, ele vai ficar preto, aí lascou o topo da peça. Se você não fizer, ele parece que não tem nada. Então, você conseguir esse equilíbrio... Então, você tá assim, trabalhando com luz e sombra na escultura. É, você, por exemplo... Não, você, por exemplo, no mármore, você nunca trabalha à noite, por exemplo. Com luz artificial, não rola. Porque você vai fazer um negócio numa luz, quando você botar uma luz decente... Aprendeu, hein? Dica de graça. Olha aí, olha aí. Vai ficar um lixo, é. Porque o que importa é como ele fica com a luz. É como se a gente estivesse fazendo um quadro e você quer arrumar o valor de preto e branco. Certo. Então, se eu tô fazendo um contato, vai, uma mão num peito, assim, num... Aham. Fazer o vinquinho aqui, ele tem que ficar bom, porque se você fizer muito, vai parecer que a mão tá voando, vai ficar preto, vai ficar feio, vai chamar muita atenção a sombra que fica. E se você fizer pouco, vai parecer que a mão tá soldada, né? Entendi. Então, esse claro escuro é o lance. E no cabelo é bem preto. Caraca, então, você acaba, vamos dizer assim, de certa forma, simplificando a escultura, pra não deixar ela muito profunda, pra não... Isso foi uma coisa que eu peguei amanhã, assim, a gente foi fazer uma escultura, você bota lá, mesmo, uns buracos, vamos supor, uma coisa que ficaria profunda, você não deixa tão fundo no mármore. A peça que eu fiz, ela tem um buraco aqui atrás, que ela tá com a mão assim, né? Uhum. Tá com um soco sobre a cabeça. Você quase, o buraco é 50% do que é, e já causa a sombra necessária. Se eu fizesse um buraco, acaba com a peça. Se você deixa as coisas, às vezes, muito mais emendadas. Entendi. Então, é muito mais sutil, né? Os volumes, né? É, quando, quando você, você não faz vinco, você, senão, você estraga a peça. Fica parecendo uma peça chinesa aqui. Caraca, que louco isso. Então, pensa, o mármore é uma sutileza, é o ministro fala, é, o lance do mármore é a sutileza, é bem a sutileza mesmo. Se a gente tem mania, a gente faz bruxa também, né? Aham. E detalhe essa parada aqui, olha que eu boto pouco, mas mesmo assim, você quer meter o detalhe, não pode. Não, então, no meu caso, como eu trabalho com, com próstese, cara, textura, regaça de, né? Tem, tem coisa que, que deixa bem, o vinco, tipo, de testa, né? Às vezes, o do bigode chinês, marca pra caramba, praquilo, realmente, é, como a pessoa precisa ter expressão, então, eu deixo isso bem marcado e tal. Então, isso não árvore de maneira alguma. Ou, vai parecer, se botar um jogo chinês, vai transformar uma mina de 20 anos numa de 50 na hora. Caraca, olha isso, cara. Porque a sutileza, eu demorei um pouquinho pra pegar essa manhã, hoje dá pra ver que, é. Entendi. E pra trabalhar com, com bronze, cara? Ah, bronze é um processo bem legal. O nosso, o nosso problema aqui do bronze, assim, é que, a, a, é um pouco caro, né? Certo. A fundição não é muito barata. E, é, como vou dizer, o acabamento é uma coisa um pouco complicado, assim, né? Uhum. Porque na fundição, né, você, isso é uma opinião minha, né? A fundição, a fundição lá é a melhor que tem, tudo. Certo. Só que, eu não sabia, mas, quando você funde uma peça, cara, ela sai uma desgraça. Caraca. Cheio de buraco, cheio de rebarba, cheio de emenda, porque, você pode fundir de cera ou na terra, né? Dependendo do soldar na cera. Certo. Quando você funde uma coisa na cera, primeiro que você já funde em partes. Então, você vai soldar, já fica cheio de solda. Certo? Aham. Depois que você tem o macho, né? Você vai ter o macho do molde, a cera, que vai ser, vamos dizer, o que vai sumir, e a fêmea, certo? Tá. Então, você vai botar esse molde num forno e vai queimar a cera. Só que concorda que o molde, ele cairia um no outro, né? Porque o que deixa os dois separados é a cera. Ok. Então, o que você faz? Você atravessa uns pregos, assim, na sua peça, pro macho segurar a fêmea. Depois que a cera vai embora. Então, você tira a sua peça, ah, tá cheio de buraco, cara. Os buracos de uns 5, 7... Caraca, então vai ficar umas emendas, tipo, grosseira ainda. E o cara vai em uma tampa de solda, parece que o cara enfia um dedo, assim, ó. Então... Caraca, velho! O ideal é você, o artista, na minha opinião, né? Aham. Se o artista, porque aí o cara da fundição vai fazer o acabamento. Eles são bons, eles sabem fazer tudo. Então, vamos supor, se o cara ficou um defeito na unha, ele vai modelar a unha do jeito que ele acha que é uma unha. Não vai ser a unha que eu modelei. Ah, olha aí, cara. Então, isso é um trampo que você tem que dar, assim. Então, eu acho que, tipo, o bronze é legal, mas eu acho que pro artista de bronze... Se o cara faz uma parada mais abstrata, assim, é tranquilo, né? Mas se o cara faz um configurativo, assim, mais refinado, é... Ele tem que aprender a... Ele mesmo dá um acabamento, ele mesmo dá um... Entendi. Porque não é muito fácil. Caraca, é que realmente, assim, eu vejo alguns artistas no Instagram, tipo o Brian Booth, Craig, lá. Esse cara, ele faz tudo, cara. Ele faz tudo, exatamente. Faz tudo. Por isso que fica incrível. A base de bronze, a fundição dele é incrível. Aquilo é demais, cara. E, assim, é um cara que... Que você vê, ele tá sempre postando os processos. Aí, tipo, ele trabalhando no porão, ele tacando fogo na... É a pátina. Você tá sempre com... É... Esse processo é a pátina, né? É a pátina, porque você... O bronze oxida, né? Certo. Se você deixar uma peça quieta, ou ela vai ficar verde na chuva, ou ela fica toda preta. Ela fica preta na hora. Aham. Fica bem feio. Quando você escova ela, ela fica um vermelho muito bonito. Só que esse vermelho dura uma semana. Fica toda preta, bem feia. Então, você tem que oxidar ela de uma forma controlada pra ela não oxidar mais. Então, você passa alguns ácidos, né? Certo. Não sei se ácidos ou bases, né? Aham. Olha aí, a química... Eu não sei, eu não sei. Porque a parte da pátina eu não faço, não. Tá. É... Eu... O cara da pátina é muito bom. Aí, isso aí, ele faz tranquilão. Mas aí, ele vai fazer, sei lá, jogando esses ácidos. E aí, tem que ir queimando ali. Mas é uma coisa muito... Muito... É engraçado, porque tem a impressão que ele tá fazendo nada. Mas você vê que ele tá com muita manha ali. Ah, isso não jogou o negócio, né? Isso não jogou o negócio, não. Já me fizeram uma parte de uma vez, que pelo amor de Deus. Aí, mano, o cara é muito bom lá. Ele joga ali, pá, pá, pá. E aí, depois ele passa uma cera. Ele usa uns fogos, eu não sei pra quê. Ele passa aquele fogo, não sei se é pra secar o ácido. É, não. Você vê a galera com o maçari, quando a gente... Você passa a acelerar a reação, pode ser também? Entendi. Aí, ele fica patinando. Caraca, que legal, velho. O trabalho do bronze, cara, ele é bem... Ele é bem... Mas manual, porque... A gente que trabalha com 3D, a gente tem uma noia na cabeça que você tira um mod sem uma cópia, né? Aham. Aí, não é nada disso. Assim como todo mundo acredita que... Por falta de... Acho que, tipo, mudar um 3D, colocar na impressora é só dar um control pay. O bagulho tá pronto, né? Nem impressora de papel assim, cara. Exatamente. Não impressora de papel funciona. Nem impressora de papel funciona dessa maneira, né? Então, assim, o pessoal acha que é só mudar um 3D, colocar pra imprimir e tá tudo pronto, né? Vai sair pronta a peça. Não, mesma coisa, né? Dependendo do motorista que você vai trabalhar, ela tem que ter um retrabalho, né? Hoje, a gente já tem umas impressoras bacanas, né? Aquelas de resina fotossensível, que aquilo tá animal. Mas ainda assim, parece que a gente ainda precisa dar um... Precisa. Dar uma chumbreguinha ali, fazer um acabamentinho. Nossa, cara. A primeira vez que eu tirei o bronze, eu falei... Falei, nossa, cara, é isso mesmo? Não, isso é... Porra! É isso. Tem um monte de coisa ainda pra fazer, né? Nossa. Cara, e com relação, assim, beleza, você tava mudando em 3D e você sempre quis procurar, né, esse seu lado artístico. O que você ainda acha que falta pra você chegar lá, né? Não é uma questão de técnica, mas é uma questão de... Maturidade, acho. Maturidade. Acho que falta maturidade artística. Querendo ou não, uma coisa que eu comecei há pouco tempo, né, cara? Aham. Por mais que... Porque eu acho que as pessoas... É uma opinião minha, assim, mas... Eu acho que muita gente confunde estudar e produzir. Pra mim são duas coisas bem diferentes. Olha aí. Qual que é a diferença? Porque você fala... Ah, tem gente que fala... Ah, eu estudo tantas horas por semana. Só que não é bem isso. Você tá fazendo modelo pessoal. Nem sempre o modelo pessoal é o estudo. Você, às vezes, só tá produzindo. Você já tá aplicando o conhecimento que você já sabe, né? E fazendo algo pra poder no portfólio. Caraca. Só que nem sempre você produzir, você aumenta o seu conhecimento. Né? Certo. Porque eu acho que pra aprender, a gente tem que sair da zona de conforto. Quanto melhor você fica, mais difícil é. E quanto melhor você fica, mais você tem que buscar isso de uma forma consciente. Quer dizer, cara, você não sabe nada. Começou três dias, faz um mês. Tá. Qualquer coisa que eu mandar você fazer, você vai aprender. Concorda? Ok, sim. Eu não sei fazer nada, tudo que eu tô fazendo aqui. Só que vamos supor que eu já trabalho há cinco anos. Você já modela bem, né? Estudo bastante, você modela bem. Se eu falar, faz uma cabeça aí pra um trampo. Você não vai pensar. Você só vai fazer a cabeça. Você não vai falar, pô, o que eu posso melhorar? Como que eu posso tentar fazer algo que eu nunca fiz antes? Nesse modelo, né? Então, esse tempo todo que eu tava no Cícero, como artista, eu meio que só estudei. Eu só estudei. Principalmente com essas mídias físicas. Eu só tô estudando. Agora que eu comecei a produzir. Certo. Entendeu? Que agora, por exemplo, essa escultura de mármore que eu tenho, eu nem pensei pra fazer. No sentido tipo, puta, como que eu vou modelar essa mão? Não, mano. Ah, eu quero fazer uma... Eu quero fazer uma cabeça assim, uma mão assim, uma pose assim, mano. Vai fazendo. Entendi. Então, você tá meio que desconstruindo. Você não tá fazendo preocupado realmente com fórmula. Não, não é que eu não tô preocupado. Eu já sei fazer a fórmula. Sim. Do meu limitação, claro. Mas, quando... Essas peças que eu estou produzindo, eu não me preocupo em aprender. Não, a partir da modelagem. Entendi. Eu só aprendo que eu estudei todos esses anos. Ah, ok. Olha aí. Então, quando eu falo, não, essa peça eu vou aprender. Aí, mano, às vezes são modelos que eu nem acabo. Porque o propósito dele é aprender, o propósito não é acabar. Entendi. Pô, eu quero dar uma estudada em perna. Aí, eu pego uma perna, fico vendo o livro. Agora, não, eu quero fazer essa pose. Aí, mano, aí não é estudar. Aí, é produzir. Caraca, velho. Que da hora. Eu conheci. E você tá dando aula também, né? É, eu tô num projeto ali. Eu não tô dando. Eu peguei uns alunos aqui, meio que órfãos do Cícero, né? Certo. E da Aline, que era uma pessoa que ficou lá há um tempo. A Aline Martinelli. Que já foi convidada para o programa. Espera cacete. E ela... Ficou nos alunos, eu tô dando uma aula ali, né? Eu não tenho tanta velocidade na massa, embora eu... Certo. Que eu tô legais. Mas tendo bem, se der certo, eu comecei a divulgar mais. Você vê que... Ó, eu tô gostando. Pô, tá legal. Pô, olha aí. Então, vamos aguardar, hein? Tomara que isso se concretize. Cara, a gente já tá chegando no finalzinho do nosso programa aqui. Então, eu sempre peço pro pessoal deixar uma mensaginha para os futuros monstrões na escultura. Uma mensagem de inspiração, assim? É. Ou o que você quiser dizer. Ah, é. Tá aberto, cara. Pois é, que eu acho, sim. Aham. A pessoa tem que saber que isso tudo é chato. Pessoas que acham que isso dá legal, isso não é mentira, cara. Isso dá... Isso dá sempre muito frustrante. Então, quando você estiver fazendo algo que estiver frustrante, quer dizer que você tá aprendendo. Olha aí. Se tá legal é porque tá errado. É porque você tá fazendo o que você já sabe. Você só vai aprender quando você fizer algo que não sabe. Sempre que você faz algo que não sabe, é frustrante. Tipo, você tá sempre batendo na trave, velho, né? É batendo na trave. É aí que você tá fazendo... Errando. Errando. Aprender a errar, né? Sim. Errar, é. A gente só aprende errando, né? Porque, já disseram, enfim, como todo mundo de qualquer... já disse, a gente só aprende errando exatamente por isso. Porque quando você erra, aí você fala assim, pô, velho, isso aqui tá errado, velho. Eu preciso aprender a consertar isso, né? Porque se você faz e acerta na primeira, aí... Caraca, velho. Tipo, pô, beleza, só foda. Eu fiz, hein? Exatamente. E... E quem gosta de errar, né? Quem se diverte errando. Exatamente. Quem é que... Não existe isso, né? Mas, teve um... O Rafael Bortoluzzi, que teve aqui, já nunca ouviu, disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, erre, erre sempre, mas na possibilidade erre bastante, mas erre barato, tá ligado? Essa é boa, hein? Essa é boa também, cara. Essa é boa, que é boa. Porque, é assim, se você consegue investir num material que seja mais fácil de você perder ou que você não vai ficar tão triste em perder, então, assim, você consegue errar mais vezes, né? Então, você não tem... Você perde o medo. É, exatamente. Exatamente. Você perde o medo e você não fica com essa coisa, puxa, isso aqui custou, isso aqui... Não, você vai perdendo e, ah, pô, beleza, foi barato, não sei o quê. Então, assim, é muito boa. Invistam o seu tempo, não tenham medo de errar, não se preocupe com a massa ou o material que você vai... Porque vai perder mesmo e, porra, pra frente. E, porra, cara, eu fico muito feliz que tenhamos um cara como você. Você representando a escultura clássica, enregaçando agora no mármore. Fico muito contente de você ter vindo aqui, aceito o nosso convite. E, cara, assim que tiver as aulas, você me passa aqui que eu informo pra galera, beleza? Muito obrigado. Eu fico agradecido, cara, mais uma vez. Obrigadão de verdade. Obrigado, muito legal mesmo. Todos vocês que nos acompanharem nessa tarde, muito obrigado. A toda a equipe aqui da Rádio Geek, Gabriel Pazutti, todo mundo, muito obrigado novamente. Ó, nosso parceiro, querido parceiro X-Tres Cleek, o nosso querido patrocinador Fábio e Janaína, muito obrigado novamente por esse querido patrocínio aí aqui. E eu sou o Tadeu Terra. Agora fiquem com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal. Obrigadão.